Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Agora está liberando o pagamento em até 12 parcelas diretamente pelo seu cartão de crédito na qual você pode pagar outros boletos de outras instituições diretamente no aplicativo do PicPay e ainda ganhar cashback. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. A partir de agora, os clientes do PicPay podem fazer pagamento de boletos, cartões de crédito e outras instituições diretamente no aplicativo do PicPay e parcelarem até 12 vezes com juros e ganhar cashback. Eu vou mostrar para vocês na prática como que faz diretamente no aplicativo do PicPay. Na página principal do PicPay, você vai encontrar esse menu que você está vendo na tela do vídeo, tá certo? Na opção carteira, você vai verificar aí que existe a possibilidade de você ter aí o seu dinheiro rendendo 150% de CDI com o dinheiro parado na conta do PicPay, onde aparece o cartão e adicionar cartão de crédito. É aqui que você vai clicar para adicionar então um cartão de crédito na qual você quer que ele seja o cartão principal para você fazer pagamentos através de boletos e fatura de outros cartões de crédito, tá certo? Você vai clicar então adicionar cartão de crédito. No caso, eu vou digitar aqui então o cartão de crédito. Logicamente que os quatro primeiros números, ele já identifica qual é a bandeira que você está digitando, tá certo? E em seguida, você vai digitar então um próximo. Vai aparecer então para que você digite o seu nome. Logo após, ele vai pedir para você digitar a validade do cartão. E em seguida, o código de segurança, o CVV. Vai pedir um apelido para esse cartão e pronto, ele vai pedir para confirmar o endereço da sua residência. Pronto, vocês estão vendo aí que eu coloquei o cartão do RAP, cadastrei ele aqui final do meu cartão e ele está TOC para verificar o cartão. Então, se eu clicar em TOC para verificar o cartão, então o cartão vai ser feito uma cobrança para poder provar que o cartão realmente está tudo ok. Feito isso, verifique-se o cartão, eu vou verificar agora. Agora, ele faz uma verificação e caso eu queira confirmar, eu clico em iniciar a verificação. Feito isso, ele pede para você confirmar o valor que foi cobrado lá no RAP. Então, o RAP já me informou o valor que foi cobrado de R$8,75. Eu vou digitar o mesmo valor aqui, tá? Esse é o valor que foi descontado do RAP, para poder confirmar que eu estou garantindo essa veracidade deste cartão. Tudo certo, o cartão foi confirmado. Lá na conta do RAP eu posso ver os meus gastos, então eu vou verificar o que aconteceu. E lá no RAP vocês podem verificar que houve o cancelamento, tá? Então, eles fizeram a operação e em seguida eles fizeram o cancelamento dessa verificação. Apenas para poder garantir que houve essa operação, tá certo? Pronto. Feito isso, então agora eu vou clicar nesse botãozinho próximo, pagar, tá ok? Clicando em pagar, eu vou escolher o que eu quero pagar. Se eu quero pagar pessoas, PIX, pagar boleto, pagar nas maquininhas, fazer cobrança, recarga de celular, cartão de transporte, shellbox. No caso, eu quero pagar um boleto, tá ok? E aí, eu vou digitar então o código de barras aqui, tá certo? Caso eu queira parcelar, pagar parcelado acima de R$20, eu posso, tá? Você pode ver que o PicPay já demonstra aqui, pague parcelado acima de R$20, na hora de pagar com o seu cartão de crédito, tá certo? E aí você pode fazer esse tipo de parcelamento. Eu vou aqui fazer uma simulação de um pagamento de um boleto para vocês acompanharem comigo aqui, tá bom? Vou simular R$50, tá ok? Então, eu vou digitar aqui o código de barras na tela do vídeo. Vou colocar aqui, é opcional, vou colocar Trig, tá ok? Do Trig, que eu gerei o boleto pelo Trig. E aqui já está demonstrando para mim R$50, tá ok? Banco Santander, vencimento 3 de maio, eu coloquei Trig. A taxa de conveniência que será cobrada é de R$1,15, devido ao valor de R$50 que eu vou pagar. E eu vou escolher então o parcelamento, tá ok? E logo abaixo, você já está olhando assim, que está demonstrando que eu posso deixar esse boleto como público, ou eu posso mudar ele para privado. Se eu não mudar ele para privado, as pessoas vão ver que eu fiz esse pagamento. Eu vou clicar então no caso, como privado, tá? Vou deixar como privado, vou selecionar privado, e agora se mudou de público para privado. Vocês estão vendo aí embaixo? Ou seja, ninguém vai ver que eu estou fazendo esse pagamento. No caso, pelo valor ser baixo, a operação me deu aqui no máximo até 4 vezes para pagar de R$10,81. Se eu clicasse em 4 vezes de R$10,81, então a taxa de conveniência seria de R$1,15, e a taxa do parcelamento seria de 0,40 centavos, ok? Então eu pagaria para o Trig de tarifas R$1,55, ou seja, o total que eu estaria movimentando aqui na conta seria R$51,55. Mas, se eu quiser fazer então o parcelamento em 12 vezes, eu vou jogar um valor maior agora para que vocês acompanhem comigo. Mudei o código de barras, e agora o valor vai ser outro valor, tá certo? De novo, como eu saí e entrei, ele volta para público, isso é bom para a empresa, porque eles querem ver que eu estou movimentando a conta, então quanto mais público você deixar as suas operações, os outros usuários vão ver, ele usa a operação do PicPay, tá ok? Vocês estão vendo aí que agora eu mudei para privado novamente, o meu cartão continua lá embaixo, esperando para que aconteça o pagamento, e agora está o valor de R$850, e eu vou mudar agora para 12 vezes, tá bem? Vocês estão vendo que agora, uma parcela eu vou pagar apenas o valor da tarifa, de estar usando o aplicativo, e agora eu posso ter em 12 parcelas de R$90,35. Neste caso, eu vou pagar R$25,07 de conveniência do cartão, vou pagar a taxa do parcelado R$3,33, tá ok? E aí, no total vai ficar 12 parcelas de R$90,35. Este é o valor que eu iria pagar para a empresa, no caso PicPay, por estar usando a ferramenta deles, e por estar usando o cartão de terceiros, no caso, o cartão do RAP. Então, o valor de R$850, que é o valor do boleto que eu iria pagar, vai acrescentar de juros para mim aí, no total vai para R$1.084,20. Eu iria pagar, então, R$214 a mais do meu valor do boleto, tá certo? Então, de R$850, eu pagaria R$1.084,20, tá ok? É isso que vocês precisam entender na hora de fazer o pagamento parcelado do boleto, caso, assim, vocês venham fazer através da ferramenta, no caso, pelo PicPay. Se eu clicar, então, pagar, vai acontecer, então, essa operação. O sistema vai permitir que eu pague pelo cartão do RAP, que é um cartão de crédito, no caso, aqui, o cadastro virtual, e vocês podem fazer o pagamento até o limite diário que você tem junto ao PicPay, tá certo? Quando você faz o pagamento na plataforma do PicPay com cartões de crédito, o PicPay promete também te dar cashback no valor pagando as faturas. Então, dependendo da semana, do mês aí, o PicPay aumenta, diminui o valor do cashback para você pagar a fatura. Quanto mais parcelado você fizer, maior é o cashback que você vai ganhar usando a plataforma do PicPay, tá ok? É uma opção para quem tem dificuldade para poder pagar as suas contas? Sim, interessante para quem está usando aí a ferramenta. Os juros é de 2,99% que o PicPay cobra fazendo essas operações. Então, se você for pagar 5 mil reais, você vai ter um acréscimo de 2,99 sobre os 5 mil reais que você está pagando aí, tá certo? Então, tá aí para vocês uma novidade do PicPay aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho